Música 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 E esse o botão, é o Borgos. Mendoza com o Borgos. Borgos, abastem para o meu lado. Tô aqui e aqui. E aí, o Borgos. Vem, não, eu vou, não. Agora, eu vou, não, eu vou, não. Borgos. Borgos, não amam dele para o meu lado. E esse o botão. Mendoza com o Borgos. Vamos lá, vamos lá.